Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um desafio com o meu irmão. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui abaixo. Então vem com a gente. Mamma mia. Bom gente, o desafio de hoje é quem come o salgadinho primeiro. A rodada vai ser até acabar o pacote. Tem pacote pra cada um. Mostra o seu lá. E quem ganhar, vai ganhar um bis. Dessa vez eu ganho. E quem perder? Ganha um cascudo. Não, um soco dela. Então vai com a gente. Um, dois, três. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Meio deis O que é isso? É, ganhou Agora eu tô vendo Quase morreu Nem me achiguei Ai, vai pra segunda rodada Putz, putz Eita, meu Deus, vem cá Que isso me recebeu Já moro mais hoje Não posso não Vamos lá, 1, 2, T Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atender E aí E aí Acabei Que foi? Empatou? Empatou a produção? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Bom gente, revisamos o VAR Está 2 a 0 pro meu irmão Então agora é pra terceira rodada Vamos lá gente, terceira rodada Eu acho que é fácil de comer Um Dois Três Um 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 Uh Um Gente, eu consegui ganhar uma! Quase morre, mas ganhei Felicidade por Beatriz Tô chorando de felicidade e o que? Eu tenho ideia de quem? Ah Também E você? Tá suando Você tá suando Tô queimando calorias Vamos pra quarta rodada Quarta rodada Um, três, hein? Pera lá, pera ali Eu peguei a minha três Eu peguei a minha três Um, dois, três Beleza Um, dois, três De никто driving Um, dois, três Um, dois, três Um pouquinho. Katsuku sugi. Não vai se não Quase consegui Então gente, vamos para a quinta rodada Vamos ver quem ganha Vamos lá, um três Um Um, dois, três Muito esforço Três a dois Então gente, meu irmão é campeão Três a dois Pode comer isso aqui direito? Meu Deus Com a minha? É, peguei pouquinho Minha vida, eu quase morri Bom gente, eu quase morri nesse vídeo Então deixa o like para a gente Então ele ganhou o bicho Toma o bicho Coloquei a grama com a escudo Quem perdeu Vamos dar a escudo A produção também está com fome Não, não, não Não, não Então gente, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, beijo, já estou com esse vídeo, tchau. Peraí, 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 tchau gente.